É algo assim que vai de encontro tudo aquilo que a gente pregou ao longo desses oito anos de gestão, que a gente trabalha com todos os níveis do atendimento para a indústria. E essa que está sendo inaugurada hoje aqui na SIC, ela é a mais, talvez a mais dinâmica de todas elas, porque nós estamos aqui na região metropolitana de Curitiba, onde as indústrias estão nesse entorno aqui, se utilizam das nossas unidades. Então eu diria que é um grande passo para que a gente consiga melhorar o atendimento para as indústrias e desenvolver a questão tecnológica. É uma oportunidade que a gente está dando para que Curitiba, a região metropolitana e o Paraná, com o próprio governador Ratinho Júnior, a gente possa fazer um bom ambiente para que as indústrias paranenses continuem se destacando, sobressaindo. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria.